Nossa obra. Nossa obra são os sinais que interessemos ao mundo que nos cerca. Por elas, criamos no circo em que vivemos pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós. Deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Não te esqueça de que nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvariada do sofrimento. Para recebemos a cooperação dos nossos vizinhos, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque se as nossas obras não são recomendadas à própria vida, na pessoa de nosso semelhante nos relega a transitório abandono, a fim que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos curtir a aprovação amarga que nos restaustará o equilíbrio, a maneira de remédio preciso a salutar. Não ouvir de nossos atos são as legítimas expressões de nosso idioma pessoal no campo do mundo. Fazer o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Fazer o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Diz-se Jesus, Pelo frutos os conhecerei. E, consoantes os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, a frente da humanidade decretando a nossa acessão ou a nossa queda, a nossa bem-aventurança ou a nossa aflição. Que a força do amor nos abençoe a todos e a todos os lugares. Fica aqui essa linda mensagem pelo livro. Abraço a todos.